Me diz, me diz, me diz, me diz meu amor Me diz, 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 me Eu vou embora, meu amor chorou Eu vou embora, meu amor chorou Eu vou embora, meu amor chorou Eu vou voltar Eu vou nadar no seu passarinho Eu vou ter esse beijador Eu vou nadar no seu passarinho Eu vou ter esse beijador Diz que me dá no meu coração Será que se eu diga que tá com meu coração Será que se eu diga que tá com meu coração Será que se eu diga que tem um novo dia Eu deve sempre ter um computador Mas não faz com você Eu vou, amor é só me chamar Eu vou, amor é só me chamar Eu vou nadar no seu passeio Tchau, tchau.